Eu estou em uma clínica local hoje para checar o meu peso, para saber se eu atingi a meta que o doutor Nall me deu. Senhorita Liz? Sou eu. Oi. Quer ajuda? Preciso. Eu levo a sua cadeira de rodas. Tudo bem. Na minha última consulta eu estava com 155 quilos. Significa que eu preciso ter perdido pelo menos 20 quilos para chegar nos 135 que eu preciso. E eu espero ter conseguido. Tudo bem. Está pronto? Tá. Bom, pode descer. Eu não acredito nisso. Faltou só um quilo para eu conseguir chegar. Eu vou conseguir chegar nos 135. Espero que seja o suficiente e que o doutor Nall fique feliz com isso, porque eu preciso muito dessa cirurgia. Eu vou sair para você ligar para o doutor Nall e falar o seu peso. Tá bom. Porque a dor do linfedema repuxando ficou tão insuportável que é urgente que seja tirado. Olá, Liz. Como você está? Eu estou bem. E o senhor? Como vai? Tudo bem. Certo. Quanto está pesando agora? Cheguei a 136 quilos. Só um quilo a mais do que precisava. Muito bem. Parece que andou na linha de novo. Isso é ótimo. Está se esforçando e estou orgulhoso de você por isso. Vou seguir em frente e aprová-la para que a massa do linfedema seja removida. Ótimo. Muito obrigada. E vamos marcar isso para daqui a algumas semanas. Mas continue andando na linha e não saia da dieta. Está bem? Pode deixar. Ok, Liz. Você foi muito bem. Vamos passar a data da cirurgia para você e eu te vejo lá. Se precisar de qualquer outra coisa antes disso, me avise. Está bom? Está bom. Obrigada, doutor. Senhorita Liz, o táxi chegou. Está pronto? Estou. Tudo bem. Eu vou levar a cadeira de rodas. Não tenha pressa. Está bem? Me dá só um minuto. Tudo bem. Não tenha pressa. Eu estou aqui atrás se precisar sentar. Eu fiquei animada agora. Estou orgulhosa de mim mesma por atingir a meta. E eu espero que daqui a um mês, essa massa seja removida do meu corpo de uma vez, para eu poder andar melhor do que tenho andado há anos. Eu mal posso esperar. Hoje é o dia da cirurgia para remover a massa do linfedema. Estou sentindo um misto de empolgação e nervosismo. Mas acho que estou mais empolgada, porque essa grande massa se tornou um fardo tão doloroso para mim, que eu não quero ter ela mais por nem um segundo na minha vida. De qualquer forma, eu estou muito agradecida por ela ser removida hoje. A gente vai levar você, tá? Mas eu sei que a recuperação não vai ser rápida nem fácil, porque eu já passei por isso. Essa é a conclusão daquela cirurgia para mim. Estou ansiosa para acordar e não ter mais isso na minha perna. Assim que eu me recuperar, eu sei que vai significar outro nível de capacidade e de liberdade para mim. E eu estou ansiosa por isso. Isso vai levar cerca de seis semanas para cicatrizar completamente. Mas durante esse tempo, vou mantê-la na reabilitação para garantir que ela vai se levantar e caminhar todos os dias como é preciso. Ela não pode perder a resistência ou o nível de atividade que tem agora. E se a mandarmos para casa, ela vai usar a dor como desculpa para não se levantar pelo próximo mês e meio. E se fizer isso, toda a força e resistência que ela desenvolveu serão perdidos. Até ela se curar completamente, estaria numa situação bem pior do que antes da cirurgia. Assim, ficando na reabilitação, ela vai evitar isso. E também vai nos dar a chance de deixá-la numa situação ainda melhor em relação à mobilidade. De forma que ela possa largar o andador e a cadeira de rodas em breve. E possa se locomover e fazer todas as coisas que ela tem desejado fazer há muito tempo. E aí E aí